Como eu vou saber quando a coleção começa a fazer mal pra mim? Será que ela está se tornando um vício? Será que você está fazendo mal pra minha saúde? Mal pra minha saúde mental? Se inscreva aqui no canal do Cloth & Myth e se ative o sininho para receber as notificações para ficar por dentro de várias informações e novidades sobre a coleção Cloth & Myth e também SH Figurts. Roda aí! Fala galera, aqui é o Bruno Aguirre e estamos em mais um vídeo e eu estou reciclando um vídeo que eu acho que é um tema muito importante que a gente tem que estar sempre falando. Se não me engano, no ano passado eu falei sobre quando a coleção se torna um vício e esse tema foi muito debatido entre os colecionadores, principalmente aqui no canal, entre outros grupos também. E o Thiago Saraiva, do grupo SH Figurts, que acompanha o canal aqui, a gente estava numa discussão sobre vício e ele acabou falando Mano, bom tema pra vídeo, hein? Falei, tá anotado e tá gravado. Quando a coleção começa te fazer mal, quais são os indícios que mostram que a coleção está se tornando um vício, né? Você está praticamente comprando por comprar porque o ato de você comprar lhe dá prazer. Sim, todo mundo sabe que vícios é algo que você necessita daquilo para você se sentir bem, para te dar prazer. E depois que você consegue aquilo, você acaba meio que se acalmando, se tranquilizando e você até meio que se arrepende por ter feito, igual a gente sabe, da alcoólica, sente prazer quando bebe, sente prazer e fica um pouco exaltado e se perde, fica muito preso naquilo, tem questão de drogas, etc. Mas e sim da coleção. Eu vou contar algumas histórias pra vocês aqui desses 15 anos aí de coleção que eu já vi muita gente fazer e de fato deixaram a coleção tomar conta, deixaram isso se tornar um vício, né? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou vendo que tem muita gente que está comprando simplesmente por comprar. comprou o item, aquela empolgação, aquela coisa toda e quando recebe o item em mãos, não dá nem ideia. Passa um tempo depois, vende tudo. Depois, não, vou comprar, vou comprar, fica aquela coisa. O ato de comprar lhe dá prazer, mas quando recebe e tipo assim, aí gera aquela ansiedade, aquela energia, aquela coisa de esperar o item chegar, naquela espera do item chegar. E quando chega, nem abre, nem monta, deixa pra lá, estou desanimado e tal. Mas depois volta naquele, depois necessita de novo, preciso comprar. Cara, para. Quando eu comprei o meu Aioria X, eu estava começando a comprar os X, Saga de Gêmeos X, lançou, chegou no Brasil, comprei. Depois foi o Aioria, porque ele acabou esgotando lá fora, o multa também tinha sido lançado antes, eu não consegui. E o Aioria foi lançado, eu falei, tem que pegar, tem que pegar, tem que pegar. Fui e comprei, eu lembro direitinho, cheguei em casa, no estágio e tal. No meu banho, cheguei, sentei, peguei, abri a caixa, peguei e fiquei assim, praticamente o resto do dia olhando pra caixa e pensei assim, pô. Fiquei esperando tanto pra chegar e tá. Tudo bem que, às vezes, tem certos itens que a gente fica tão esperançoso de chegar, aquela correria, aquela ansiedade, quando chega a gente realmente desanima, porque esperava mais, mas não é bem assim. Então, cara, eu comecei a pensar, cara, será que tá valendo a pena eu continuar colecionando e comprar? Porque eu fiquei tanto naquela empolgação, o item é bonito, legal, achei bacana, mas eu nem montei, eu fiquei segurando a caixa dele. Será que isso faz bem pra gente? Então, até que nesse tempo eu acabei ficando um tempo sem colecionar, não que eu fiquei iniciado, mas eu comecei a refletir um pouco. Falei, pô, eu fiquei tanto na correria de comprar, quando chegou, na ansiedade de chegar, chegou, meio que caguei. Então, eu fiquei até um tempo sem comprar, voltei a comprar no final do ano, né? Acabei perdendo o Mu, o Miro, acho que a Marim também, depois eu peguei o Shaq e o Aoros no final do ano. Aí, eu voltei a sentir aquele prazer que a gente tem quando a gente compra um item, ele chega, você monta, você passa meses, dias, semanas, meses, ou até anos admirando aquela filha. Quando você passa a fazer isso, pô, é gratificante, é prazeroso, de fato, porque você comprou um item que você tanto queria e que você tá admirando ele, aquela peça. Você acha aquela peça bonita e, cara, você vai estar sempre admirando. Você não tem aquela necessidade, tipo assim, beleza, eu comprei, ah, eu quero outra. Não, comprei, chegou, agora eu quero outra, eu quero outra. Não. E eu já vi acontecer muita gente que acabou se desfazendo da coleção, acabou por vários motivos, por que ficou doente, teve algum problema familiar, ficou desempregado, se desfez da coleção. E depois, quando conseguiu se recuperar, quis voltar a colecionar, comprou uma enxurrada de figuras, uma enxurrada de flotes, e tava naquele vício, aquela, sendo compulsivo, né, vamos dizer assim, chegar até a trocar numa TV, lembro direitinho, era uma TV de plasma, na época, por flotes. Na época, flotes era barato, imagina quantos figuras você poderia pegar trocando uma TV de plasma, que na época era quase uns 5 mil. Então, cara, imagina. E logo depois, essa mesma história, a pessoa conseguiu fazer a troca da TV com as figuras, passou um tempo, ela vendeu toda a coleção, de fato, parou de colecionar, desistiu, não quis mais saber, sumiu, nunca mais apareceu, isso na época dos fóruns. E, cara, certeza, o cara deve ter chegado num ponto que ele viu que ele tava se desfazendo de coisas dentro da casa dele pra alimentar o vício do colecionismo. Às vezes a gente fala brincando e tudo, ah, mas você falou sobre isso, mas olha a quantidade de figuras que você tem. Mas, cara, cada figura que chega, que eu compro e que chega, eu sinto prazer em montar ela. Eu fico, eu admiro a peça, eu gosto, eu tal, fico montando ela, admirando ela, fico com até figuras mais antigas, pô, vontade de montar aquela figura, alguma figura que eu guardo, vontade de montar, pegar, tirar umas fotos. Isso é prazeroso, você pegar, abrir um item que você já tem mais antigo, montar. Muito prazeroso do que você, naquela coisa de comprar, chegou, eu não quero mais, tá, sei lá, desanimado. Cara, isso é um problema, isso tem, você tem que pensar bem, né? Também teve outro caso que, foi até um amigo meu, ele começou a colecionar, comprou o set dos V2, o set completo dos V2X, na época era barato, você comprava o set dos V2X, 800, 900 pontos, comprava, até menos, até comprou o set, beleza. Ficou todo empolgado pra comprar, o set chegou, ele todo empolgado, falava todo dia, tô ansioso, tô ansioso, tô ansioso. Quando chegou, eu falei, mano, você pode falar, o set chegou, ah, nem montei, tá lá guardadinho no canto, eu falei, nem montei. Passou um tempo depois, vendeu todo o set. E naquela época, os clots custavam valorizar, eles mais desvalorizavam do que valorizavam. Aí ele foi e vendeu. Passou um tempo depois, ah, não, agora eu pensei, vem, eu vou comprar o set e tal, eu vou montar. De novo, comprou, tá lá, e aí, chegou, ah, vou deixar pra, vou vender, não sei nem porque comprei. Aí eu falei, ó, mano, eu vou te falar com a possibilidade, é a segunda vez que você faz isso. você comprar por impulso, e chegou, você não tem aquele prazer de montar figo, aquela coisa. Porque eu vou te falar um negócio com você, muita gente fala, ah, faz unboxing, é, dessa figo, gente, eu não consigo. O item chegou pra mim, cara, eu vou montar ele, eu não consigo esperar. O único unboxing que eu fiz foi do Dragão Marinho, que ele chegou, eu poderia gravar só três dias depois, era no final de semana, chegou numa quarta-feira, eu poderia gravar somente no sábado. e eu fiquei assim, segurando, segurando pra não abrir, eu tava doido pra montar figo, mas doido mesmo. Então foi muito assim, foi, foi muito, é, foi muita crueldade comigo, poder montar figo assim, que já chegou, você, pô, o pessoal falou, que é porque eu faço unboxing, eu vou fazer. Então, cara, o item chegou, eu tenho aquela vontade de montar e tal, monto num dia, monto no outro dia, monto, praticamente quase toda semana ali, aquela figo, quando eu gosto demais dela e tal, fico admirando, sabe, a gente fica namorando aquela figo por meses, por meses, não só namorando na loja, mas também quando ela chega. Agora, se você compra figo, naquele impulso, naquela coisa, e chegou a figo, você não tem nem prazer de abrir uma outra, mano, para, dá uma pausa nas suas compras, na sua coleção, reflete, tá valendo a pena gastar tanto dinheiro, pra comprar uma figo, porque tem figo que você compra, que ela não valoriza, que ela acaba desvalorizando, cai o preço. Você paga uma figo, umas por 400 contas, você abriu ela, tirou o durex, ela vai valer menos, isso é fato, né, óbvio que você comprou, não montou, tá, você pode vender, primeiro vez você pegou, mas eu vejo acontecer isso demais, a pessoa não tem prazer em montar figo, ela tem, ela, ela, ela tem prazer em comprar, ela comprou, chegou, aquilo, alimentou ela, deu aquela sensação, que ela tanto gosta de sentir, aquela ansiedade, ela esperar o item, quando chegou, aí passou, ela vai, vai comprar outro, e vai comprar outro, e vai assim toda a vida, sabe que você tá se fazendo bem pra você? E até o ponto de até se desfazer de bens materiais, de eletrônicos, etc, pra comprar, em troca de Jack to Figo, já vi muita gente fazer isso, celular, casa não, me perguntaram na live, cara, você venderia sua casa pra ter todos os clotes, eu falei assim, cara, mas se eu fizesse isso, eu ia morar onde? Vou comer bonequinho, vou morar nos bonequinhos, lá dentro da caixa? Pare, se você tá nesse ponto, de comprar por comprar, e o item chegar, e você nem sequer montar, aquele prazer que você sentiu, ao adquirir a peça, quando chegou, você, meio que broxou, vamos dizer assim, para, pensa, porque, isso tá se tornando um vício, e isso não faz bem, para a sua saúde. Se inscreva aqui no canal do Clófilo Mivor Evolution, ativando o sininho, pra receber as notificações, vídeos, todos os dias. Cuidado, pare, pense, veja se realmente a coleção está, sendo algo bom pra você, porque a coleção tem algo, tem pontos positivos, mas também tem pontos negativos. Hoje falei sobre vício, no próximo vídeo eu vou falar, sobre os pontos positivos na coleção, o prazer que ela gera pra nós. E aí se inscreva no canal do Clófilo Mivor Evolution, e aí